Olá, tudo bom com você? Meu nome é o Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da CodeFlare para a sua hospedagem na HostGator. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar a nossa conta do CodeFlare. Então, eu já estou aqui no site do CodeFlare.com e pra estar acessando a conta, basta vir aqui no canto direito, no botãozinho Login e acessar com e-mail e senha. Então, já dentro da sua conta do CodeFlare, a primeira coisa que ele vai mostrar é todos os sites que você tem configurado na sua conta. Eu tenho apenas uma conta, que é no domínio meusite.website. Então, você vai selecionar a conta que você deseja editar, o domínio que você deseja configurar, e clicar em cima do domínio pra entrar. Já na página de edição do domínio, nós vamos aqui no menu superior e vamos clicar na opção DNS. E aqui na página do DNS, é onde a gente vai estar fazendo as configurações. Então, agora nós vamos estar configurando os apontamentos da HostGator. E pra configurar eles é bem simples, você vai configurar apenas um apontamento tipo A e um apontamento tipo CNAME. E pra saber qual apontamento configurar, você vai precisar acessar o seu Cpanion da HostGator. Então, eu já estou aqui dentro do meu Cpanion da HostGator, você vai acessar o seu. E se a gente vir aqui no canto direito, na opção Informações Gerais, nós vamos ter um campo chamado IP da hospedagem. Então, esse aqui é o IP que faz a sua hospedagem toda funcionar. E o que a gente vai ter que fazer é copiar esse IP. Então, basta vir na HostGator, no campo IP da hospedagem, selecionar o IP e dar um CTRL C pra copiar. No caso, cada plano de hospedagem, cada pessoa, tem um IP de hospedagem diferente. Então, você vai precisar consultar pra saber qual é o seu IP. Já com o IP em mãos, basta dar um CTRL C pra copiar. Agora, nós vamos voltar no CodeFlare. Vamos vir aqui na opção de gerenciamento de DNS e vamos clicar no botão Adicionar Registro. Com isso, a gente vai ter que criar o primeiro apontamento, que é um apontamento tipo A. Então, o padrão aqui, vamos deixar já o tipo como A, que já vem pro padrão. O nome, a gente vai colocar o valor de arroba, que representa o seu domínio principal. E o endereço de IPv4. E nós vamos dar um CTRL V pra colar o IP da HostGator que a gente acabou de copiar lá do nosso cPanel. Então, após fazer isso, vamos clicar no botão Salvar. Agora, o apontamento já foi salvo. E o que a gente vai ter que fazer é criar um segundo apontamento do tipo CNAME. Então, vamos clicar novamente em Adicionar Registro. O tipo, agora nós vamos alterar de tipo A para tipo CNAME. O nome, dessa vez nós vamos colocar o valor de www. E o destino, ele é simplesmente o nome do seu domínio. Então, aqui você vai colocar o domínio que você está configurando. No meu caso, o meu domínio é meu site.website. E do seu lado, você vai colocar o seu domínio. Isso acontece, pois o www.seudomínio, ele vai pegar os apontamentos que estão configurados no domínio principal, que é esse tipo A, que a gente configurou primeiro, que é o IP da HostGator. Então, o www, basicamente, vai pegar o IP da HostGator. E após fazer essa configuração, basta clicar em Salvar. E agora, com isso, o apontamento tipo A e CNAME já foram configurados. E o seu domínio já está apontando corretamente da CodeFlare para a sua hospedagem na HostGator. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas DNS. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!